O programa Conecta te deixa bem informado sobre o que acontece no parlamento estadual, debates e projetos que viram lei, tudo que impacta a vida dos catarinenses, a gente te conta por aqui. E você acompanha de onde estiver, ao vivo, pelo celular, pela televisão ou pelo computador, na TVA, no YouTube e nas redes sociais. De segunda a quarta, 1h45 da tarde, quinta e sexta, às 8h45 da manhã. A Assembleia Legislativa, presente na sua vida. Legenda por Sônia Ruberti